Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trago para vocês a receita de uma salada de maionese. Com pouquíssimos ingredientes e que fica super gostosa. Vamos lá então conferir o nosso passo a passo? Então vamos lá para o nosso primeiro passo aqui dessa salada de maionese, né? Simples que fica uma delícia. Vocês podem estar utilizando aí o que vocês quiserem, né? De verduras, legumes. Aqui hoje eu vou estar utilizando simplesmente só a batata e a cenoura e ovo. Aqui eu tenho duas batatas e aqui eu tenho três cenouras pequenas, tá vendo? Elas são grandes não. Aí eu vou estar aqui descascando elas, né? para mim já colocar aí para cozinhar. Aqui eu não coloco na panela de pressão, eu coloco em panela mesmo, normal. E eu gosto de cozinhar individual. Primeiro eu cozinho a cenoura, eu deixo ela ali na água cozinhando ali por uns três minutinhos. Aí depois de três minutinhos eu venho com a batata, porque a cenoura demora mais, né? cenourinha picada, tá vendo? Aí agora aqui numa panela com água, eu vou aqui transferir, né? Todo a nossa cenoura. Aí agora aqui, pessoal, eu vou levar ali para o fogo e vou deixar ferver por três minutinhos, para depois eu colocar a batata aqui junto. E aqui eu tenho cinco ovos. Meus ovos são os ovos pequenos. Eu vou colocar para cozinhar também. Vou colocar para cozinhar. Olha aí, pessoal, acabou de cozinhar, tá vendo? Não ficou derretendo, ficou um ponto ótimo. Tá vendo? Bem consistente, ó. Não ficou, né? Bem al dente, mas ficou um ponto firme. Aí agora eu vou despejar todas essas nossas verduras aqui dentro de uma escorredeira ali de macarrão, porque eu vou eliminar essa água e vou dar um choque ali, né? com a água da torneira mesmo, só para parar o cozimento. Então, né, pessoal, já cozida aqui, né? Nossa batata com a nossa cenoura. Os nossos ovos também estão cozidos. Deixei cozinhando por oito minutos e descasquei ele. Aí agora aqui numa vasilha grande, eu vou adicionar toda essa cenoura e essa batata, que agora nós vamos temperar, né, a nossa salada de maionese. Aí aqui, descasquei os ovos, né? Meu pratinho aqui de esmaltado. Aí aqui eu vou picar o nosso ovo. E aqui, eu falei que ia tirar duas, eu tirei e acabei tirando três, né? A gente vai estar aqui fazendo a nossa misturinha aqui, ó. Ó, que faça assim e adiciona aqui uma colher de creme de leite. E aí vai misturando assim, ó. Isso aqui é para a maionese ficar mais cremosa, dá um sabor, gente, delicioso. Olha só como ficou o nosso cremezinho, tá vendo? Aí a gente vai adicionar aqui. Vamos adicionar todo esse cremezinho aqui. Aí agora aqui, eu já vou temperar, né? Vou aqui adicionar os ovos. Eu cozinhei as verduras, gente, sem sal nenhum. Porque a minha maionese já contém sal. Ora, se vocês gostar de mais temperadinha, mais sal, vocês adicionam sal aí, ou no cozimento, ou aqui agora, né? Eu deixei reservado aqui, se precisar, mas eu geralmente eu não ponho por causa da maionese. E já contém sal. Aí aqui eu vou adicionar, ó, eu tenho meia cebola triturada. Aí aqui também eu vou adicionar aqui duas pimentinhas. Essa pimenta aqui não tem, não arde de maneira alguma. Ela é aquela biquinha. Cebolinha. Vou deixar um pouquinho pra eu decorar depois. E aqui eu tenho pimenta do reino. Os temperos são opcionais, né? Se vocês gostarem, vocês usam. Se vocês não gostarem, não usam. E aqui eu vou estar usando também, ó, um limão. Suco de um limão. Que pra mim dá uma diferença maravilhosa. E aí, ó, vamos dar uma boa misturada aqui, né? Já vou adicionar também aqui já o nosso, nossa maionese. Aqui eu estou utilizando, gente, cinco colheres de sopa. Mas aí vocês usam, né? A critério aí, porque às vezes a família é maior, né? Vocês estão usando mais ingredientes. Às vezes vocês gostam dela menos molhada, mais molhadinha. Mais suculenta, né? Aí vamos aqui dar uma boa misturada. Agregar esse nosso tempero com essa nossa maionese. Essa salada é melhor... Eu prefiro, né? Ser servida gelada, sabe? Por isso que quando eu faço, eu já uso fazer ela primeiro, né? Aí depois a gente põe ela na geladeira. Aí depois faz as outras coisas. É assim que a gente faz, né? Olha só, pessoal, como ela fica cremosa. Tá vendo? Com aquele cremezinho que a gente faz. Ó. E vocês podem usar a maionese se vocês quiserem, né? Mais uma receita finalizada com sucesso. Olha o tanto que essa receita ficou linda. Olha que perfeição. Olha a suculência disso, gente. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Olha só que delícia. E vocês que estão aí assistindo esse vídeo, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa aí o teu like, o teu comentário, compartilha esse vídeo em todas as tuas redes sociais e também me siga lá no Instagram. Agora já vou ficando aqui com essa delícia e me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!